Um mês como presidente da República e, na busca do crescimento econômico, Michel Temer investiu no equilíbrio das contas, no diálogo com o Congresso e a sociedade. Novo presidente do Banco Central afirma que o compromisso é reduzir a inflação para melhorar a vida dos brasileiros. Centrais sindicais entregam proposta para a reforma da Previdência. E você vai ver ainda os detalhes das inscrições para quem conseguiu uma bolsa no ProUni e o penúltimo dia de matrículas para os selecionados no SISU. O Jornal NBR está no ar. Boa noite. O presidente em exercício, Michel Temer, completou ontem um mês à frente do governo. Neste período, foram anunciadas medidas econômicas, fiscais e sociais. Vamos ver agora, na reportagem de João Pedro Neto, um balanço desses primeiros 30 dias de trabalho. Um mês e muitas movimentações no governo federal. De uma nova direção econômica à reorganização da máquina administrativa, várias medidas foram adotadas. Uma das ações para o reequilíbrio das contas públicas deve ser apresentada esta semana ao Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição, que limita o crescimento dos gastos do governo, de acordo com a inflação do ano anterior. O Brasil ganha um e gasta mil. Então, nós precisamos recuperar esta equação paritária entre a receita e a despesa. Por isso que a limitação de gastos, que será revisada apenas em função da inflação do ano anterior, a cada ano que passa, é que nos permitirá, exato e precisamente, num dado momento, que venhamos a gastar um novamente e arrecadar um. Portanto, equilíbrio absoluto no nosso país. No Congresso Nacional, o governo vem obtendo aprovações importantes, como a da nova meta fiscal, que autoriza o Executivo a fechar o ano com um déficit de R$ 170,5 bilhões nas contas, e a da DRU, a desvinculação de receitas da União, que prevê que o governo gaste livremente 30% do que arrecada com taxas e contribuições sociais. Depois de passar por duas votações na Câmara, a medida tramita agora no Senado Federal. O que foi especialmente, digamos assim, importante para o governo também, foi a aprovação da desvinculação das receitas da União em prazo recorde. É um apoio indispensável ao Poder Executivo, não só porque apoia as ações do Poder Executivo, mas porque revela aos olhos do povo exatamente esta integração governamental entre o Executivo e o Legislativo. E outros tantos projetos virão. A redução da máquina pública, que começou com a diminuição do número de ministérios para 24, teve continuidade na última semana, com a decisão de cortar cerca de 4.300 cargos de confiança e reservar outros 10.462 postos para servidores concursados. Uma economia de 230 milhões de reais por ano. São medidas voltadas para uma melhor organização da administração pública, uma redução das estruturas da administração pública e uma ampliação, um aprofundamento, um reforço da profissionalização. Uma das palavras mais usadas por Michel Temer em seus discursos tem sido o diálogo, conceito que o governo tem buscado exercitar na prática. Exemplos desse esforço foram os encontros com integrantes de centrais sindicais e lideranças empresariais. Há mais de dez meses que eu venho pregando, já então, como vice-presidente, a necessidade de pacificar o país, de unir o país, de ter uma conjugação, não só dos partidos políticos, mas também das classes produtivas do país, na concepção modestíssima, mas verdadeira, de que sem a aliança de todos nós não conseguimos sair da crise extraordinária em que o país entrou. Medidas nas áreas sociais e de segurança também foram adotadas, como a criação de um núcleo de proteção à mulher, a instalação de um comitê permanente de coordenação e controle de fronteiras para combate ao tráfico e contrabando e a reserva de um avião da Força Aérea Brasileira para transporte de órgãos para transplantes. Que se mantenha permanentemente um avião no solo, à disposição para qualquer chamado para o transporte destes órgãos. Ou ainda, se for para transportar aquele paciente para o local onde está o órgão ou o tecido, que assim também se faça. Portanto, não haverá mais, a partir de agora, esta deficiência. O presidente, em exercício, tem reafirmado ainda o compromisso com os programas sociais e o apoio ao combate à corrupção. O governo manifestou indignação ao ataque ocorrido em uma boate na madrugada de domingo em Orlando, nos Estados Unidos. O homem atirou e matou 50 pessoas e deixou outras 53 feridas. Por uma rede social, o presidente em exercício, Michel Temer, lamentou a tragédia e expressou solidariedade às famílias das vítimas. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o governo brasileiro recebeu com consternação e indignação a notícia do ataque. Anunciou ainda que o Consulado do Brasil, em Miami, está em contato com a comunidade brasileira em Orlando e prestou solidariedade aos familiares das vítimas e à população americana. A nota também repudia qualquer ato terrorista. O economista Ilan Goldfein assumiu a presidência do Banco Central no lugar de Alexandre Tombini. Na cerimônia de transmissão de cargo, Ilan disse que vai trabalhar para controlar a inflação e garantir a estabilidade da moeda. Controlar a inflação. Este é um dos desafios do economista Ilan Goldfein à frente do Banco Central. Asegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido eficiente. Nesse sentido, como entendemos? Entendemos o mandato de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda como perseguir uma inflação baixa e estável. Segundo o boletim Focus desta segunda-feira, que semanalmente consulta as 100 maiores instituições do país, a inflação projetada pelo mercado financeiro aumentou. Passou de 7,12% para 7,19% no fim do ano. O índice é maior do que o teto da meta, que é de 6,5% para este ano. No ano passado, o IPCA também rompeu o limite estabelecido pela autoridade monetária, chegando a 10,67%. Para controlar o avanço dos preços, uma das ferramentas utilizadas pelo Banco Central é a taxa de juros. Ela serve como uma referência para o mercado. Se a inflação está alta, uma opção é aumentar os juros, o que pode diminuir o consumo, já que parcelar uma dívida, por exemplo, fica mais caro. Mas, como na economia nem tudo é simples, uma taxa excessiva de juros também pode ter um resultado diferente. Ou seja, a economia pode parar, porque também fica mais caro para os empresários tomarem empréstimos para financiar a produção e gerar empregos. Por isso, o governo trabalha para equilibrar despesas e receitas. Não há soluções fáceis. Os desequilíbrios não serão instantaneamente revertidos. Os resultados aparecerão à medida que mostrarmos capacidade de formular e implementar medidas que sejam compreendidas pela sociedade. Segundo Henrique Meirelles, o governo depende do Congresso para estabilizar as contas do país. Ele anunciou ainda que nesta semana deve ser enviado ao Legislativo uma proposta para limitar os gastos públicos com base na inflação do ano anterior. Nos últimos anos vivemos a ilusão de que seria sempre possível gastar mais transferindo a conta para o futuro. Esse futuro está chegando. E é essa a realidade com a qual devemos nos confrontar o quanto antes. E na busca pelo equilíbrio das contas públicas, avançam as negociações entre o governo e as centrais sindicais para definição de propostas para reduzir o déficit da Previdência. Entre as sugestões discutidas hoje, estão o aumento da fiscalização e a venda de imóveis do INSS. Participaram da reunião representantes de centrais sindicais, dos ministérios da Previdência Social, do Planejamento, do Trabalho e parlamentares. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, as centrais apresentaram propostas para superar o déficit na Previdência Social e o governo vai analisar cada uma delas para elaborar um projeto de reforma da Previdência, que será enviado ao Congresso Nacional. O governo fez uma análise destas propostas, dando o que é a experiência do governo, a visão do governo, foram expostas uma a uma as respostas do governo em relação a cada uma delas. Naturalmente, houve o salutar debate, porque muda mais isso, muda menos aquilo. E nós vamos ter agora uma semana para fazer a consolidação do que efetivamente será de comum acordo. Segundo o ministro, Eliseu Padilha, na análise apresentada na reunião, o governo mostrou que, ainda que todas as propostas das centrais sindicais fossem acolhidas, a Previdência ainda ficaria com um déficit de 50 bilhões de reais por ano. Segundo o ministro, agora o governo vai fazer uma análise do mérito das propostas, que será apresentada em uma nova reunião no dia 23 de junho. O deputado federal Paulinho da Força participou da reunião e disse que o governo demonstrou abertura às propostas dos trabalhadores e citou algumas delas. Nós fizemos uma proposta de rever a filantropia. Filantropia no Brasil são mais cerca de 11 bilhões de reais que a Previdência deixa de arrecadar. Fizemos sugestões de que tivesse que vender os imóveis da Previdência que passam de 3 mil imóveis no Brasil, que estão desocupados. Enfim, fizemos uma série de sugestões. Outra sugestão das centrais sindicais foi a regularização dos bingos, com parte da arrecadação de tributos destinada à Previdência Social. O ministro da Casa Civil disse que o governo está analisando a proposta. No conjunto das propostas que foram apresentadas, o bingo tem um peso importante atribuído pelas centrais e o governo está debruçado sobre isso, porque é simples. Se nós criarmos fontes permanentes de receitas que sejam extraordinárias em relação à receita ordinária do sistema previdenciário, claro que o peso no sistema previdenciário será menor. Nós poderemos trabalhar com mais folga. Essa é a intenção das centrais, quando ofereceu uma série de alternativas. O Brasil mantém papel de destaque no comércio exterior. A afirmação foi feita hoje pelo diretor da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, após o encontro com o presidente Michel Temer. Durante cerca de 20 minutos, o presidente em exercício Michel Temer e o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, falaram sobre as negociações em andamento na OMC. Na visita de cortesia, Azevedo colocou a instituição à disposição para ajudar o Brasil a superar a crise econômica. Ajudar o Brasil no que for possível para recuperar o caminho do crescimento econômico e facilitar a inserção do país nos fluxos de comércio internacionais. O diretor-geral da OMC disse também que a comunidade internacional não está hesitando em negociar com o Brasil por conta da situação política vivida pelo país. Da parte da comunidade internacional, o Brasil é um parceiro, que tem seu peso específico, muito grande, aliás, é uma das maiores economias do planeta e é tratado como tal. E se o assunto é o desempenho do Brasil no comércio exterior, vamos ver aqui no telão que saíram os números da balança comercial. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, na segunda semana de junho, o superávit foi de 561 milhões de dólares. No acumulado do mês, o saldo é positivo em 1 bilhão 374 milhões de dólares. E de janeiro até a segunda semana de junho, as exportações superam as importações em 21 bilhões e 36 milhões de dólares. Um plano nacional de combate à violência contra a mulher. O anúncio foi feito hoje em São Paulo pelo ministro da Justiça e Cidadania, e Alexandre de Moraes. A ideia é criar, entre outras medidas, campanhas para incentivar as vítimas a denunciarem e um protocolo único de atendimento às mulheres. Segundo o ministro da Justiça, o plano vai contar com a participação de todos os estados. Nós estamos pegando todas as experiências importantes do Brasil todo, todos os estados têm algo a contribuir, para que nós possamos realmente criar um plano nacional, um plano nacional efetivo de aplicação imediata, com prioridades a brevíssimo prazo, breve prazo, médio e aí é longo prazo. Um plano nacional do combate a essa chaga que é a violência contra a mulher, a violência de gênero. Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos, ProUni, do segundo semestre deste ano, têm até a próxima segunda-feira, dia 20, para apresentar às instituições de ensino os documentos que comprovem as informações fornecidas na hora da inscrição. É bom lembrar que a perda do prazo ou a não comprovação das informações resulta na desclassificação do candidato. Neste segundo semestre, são oferecidas mais de 125 mil bolsas parciais e integrais. E termina amanhã o prazo para a matrícula dos estudantes selecionados no SISU. Foram ofertadas este ano mais de 56 mil vagas em 65 universidades federais e estaduais, além de institutos federais. Mais transparência no repasse de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Um portal na internet reúne informações das obras de creches, escolas e quadras de esportes, feitas em parceria com estados e municípios. Areia, tijolos, cimento e trabalhadores logo serão substituídos por crianças neste Centro de Educação da Primeira Infância no Distrito Federal. Quando estiver pronta, a creche vai atender 224 crianças de 0 a 5 anos. A obra, orçada em quase 3 milhões de reais, recebeu verbas do governo distrital e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É uma obra de boa qualidade, né? Nós conseguimos aqui fazer uma ótima execução. O andamento de obras como creches, escolas e quadras de esporte, assim como repasse de recursos entre o FNDE, municípios e estados, podem agora ser acompanhados por qualquer pessoa. Todas as informações já estão disponíveis em uma página na internet. É o Sistema de Transparência Pública do FNDE, que foi lançado este mês. Segundo Gastão Vieira, presidente do fundo, a iniciativa segue uma decisão do governo federal de dar mais clareza aos gastos públicos. Ele traz uma maior transparência, uma informação quase em tempo real, porque o sistema atualiza seus dados semanalmente, né? Porque ele espera as informações que vêm das prefeituras. Então, esse sistema dá uma transparência total. Aqui, através dele, você sabe a obra, onde ela está sendo localizada, há uma planta do município que você visualiza aquela obra rapidamente, quando ela foi contratada, quem fez a licitação, o resultado da licitação, se ela está adiantada, se ela está atrasada e os pagamentos, que é importante, feitos pelo FNDE. Você encontra outras informações no site que aparece agora aí na sua tela, cimec.mec.gov.br, bairra Painel Obras. Está assegurado o valor de R$ 850,00 do Garantia Safra aos agricultores familiares da região nordeste, das áreas dos vales do Mucuri e Jequitinhonha, em Minas Gerais, e do norte do estado do Espírito Santo. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O Garantia Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. O dinheiro vai ser repassado às famílias que tiveram prejuízos na safra por causa da seca ou excesso de chuva. E a Receita Federal divulgou as regras e o prazo para que os contribuintes entreguem a Declaração do Imposto sobre Propriedade Rural deste ano. A declaração deve ser feita pela internet entre os dias 22 de agosto e 30 de setembro. Monitoramento que vê além das nuvens. É a tecnologia usada no combate ao desmatamento da Amazônia. A partir deste mês, as imagens de 1,5 milhão de quilômetros quadrados sobre o desmatamento ilegal da Amazônia estão sendo monitoradas. A análise é feita pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O CENSEPAN é um órgão do Ministério da Defesa que gera informações estratégicas para outras instituições. Além do desmatamento ilegal, que é informado para o IBAMA e para o INPE, são geradas informações, por exemplo, a partir do monitoramento de atividades, como o garimpo ilegal e as pistas não homologadas de aterrissagem de aviões. O objetivo do CENSEPAN é gerar informações para intervenções das instituições federais na região amazônica. Nós usamos para isso tecnologias hoje reconhecidas como satélites, aviões, monitoramento também de meteorológico, de movimentação aérea. É uma série de sistemas e subsistemas que acabam gerando informações para intervenção quando se identificar algum problema. O centro monitora uma extensa área que fica encoberta por nuvens por aproximadamente sete meses no ano. Com uma tecnologia inovadora, o radar orbital, é possível acompanhar as mudanças na vegetação. O sensor radar é importante para a região amazônica, principalmente, porque grande parte do ano a região amazônica tem muitas nuvens. As condições climáticas não permitem que a gente observe por outro tipo de sensor, que é o óptico. O sensor óptico é como uma câmera fotográfica, tira uma foto de uma nuvem. O radar cruza as nuvens. Além disso, ele permite que a gente faça também independente de luz solar. A gente pode observar e monitorar noturno. Isso é extremamente importante, porque essa região tem as características. Hoje, o nosso trabalho em aplicar radar vai permitir que a gente faça observação sistemática dessa região, mesmo com as condições adversas. Foram investidos no Sensipan 80 milhões de reais do Fundo Amazônia, uma parceria entre o BNDES e a União. E a tocha olímpica segue seu caminho pelo Brasil. No domingo, o símbolo dos Jogos esteve em São Luís, no Maranhão. Hoje, os moradores da cidade de Barreirinhas, também no Maranhão, participaram do revezamento da tocha. Amanhã, o fogo olímpico segue para a cidade maranhense de Imperatriz. E estamos em contagem regressiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. E com essa contagem regressiva, o Jornal NBR fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal NBR, a TV do Governo Federal e até amanhã. E aí E aí